Olá, boa noite. O JPB2 desta segunda-feira, dia 23 de novembro, começa agora. E nesta semana eu levo até você as principais notícias do dia, aqui direto da redação da TV Cabo Branco. É que o nosso estúdio está sendo preparado para o principal e decisivo debate com os dois candidatos que disputam a Prefeitura de João Pessoa. Eu vou ser a mediadora deste momento tão importante neste segundo turno. O debate será sexta-feira, logo após a novela A Força do Querer. E hoje começa a rodada de entrevistas com os candidatos. Eu vou chamar agora a Laerte Serqueira. Laerte. Olá, Larissa. Boa noite. A ordem das entrevistas foi definida para o sorteio. Aqui ao meu lado o candidato do progressista Cícero Lucena. Daqui a pouco a gente volta para falar de pontos polêmicos, questionar pontos polêmicos, propostas e falar sobre a viabilidade dessas propostas. É daqui a pouco. Até já, Laerte. Antes a gente segue com as notícias do dia, porque um vendedor ambulante foi assassinado numa das ruas mais movimentadas do centro de João Pessoa. Isso foi no início da tarde de hoje.